Fala galera, Saif aqui, e hoje eu vou sem máscara porque eu tô perto de zerar o jogo e também porque a máscara tava me dando uma sufocada e eu não conseguia jogar direito, acho que minha voz tava um pouco estranha pra grande maioria, e também pra dar uma variada de vez em quando né gente, e queria pedir também que vocês pudessem ativar o sininho aqui embaixo pra mim por gentileza, e é isso, não tenho muito o que pedir pra vocês, vocês só querem assistir a gameplay e eu só quero jogar, então vamos lá, e é isso. Na hora que o cara tá tipo ali, a gente não conseguiu porque eu não sabia que tinha curva Acho que o que mais atrapalha é os corvos mesmo Caraca, os corvos da uma rasgada violenta Ai caralho, deu uma borrada rasgada escorriu Ai caralho, deu uma borrada rasgada escorriu Ai que horas pra ficar sem coisas, vambora Passamos gente Pegar primeiramente o café Da hora que tinha um flare aqui eu não usei a todo momento que eu quis fazer na dificuldade Claramente Claramente Vamos embora Carregar Eita Pra variar tem objeto ali Certo Tive que usar o flare agora, não quis arriscar perder tanta bola com esses caras Tá, tem um checkpoint maroto ali pra gente Vambora Dar aquela salvada no game E já sabe né gente Se tá dando arma e os caramba A gente vai enfrentar paradas aqui Deixa eu ver se tá recarregada a espingarda Tá recarregando Vambora Bicho do satanás Opa Esquivamo Pera que a gente só tem mais uma balinha Acabou o outro Morreu O que que tinha ali atrás Ah, tinha bala e um flare gun aqui Certo Na verdade é só um flare né Mas... Quis perder tempo ali dizendo do objeto Deve estar cheio de bicho aqui Deve estar cheio de bicho aqui guys Até que estamos bem de revolver Temos bastante bala Caraca que susto Surgiu os jardineiros do nada Surgiu os jardineiros do nada Bastante Temos um flare maroto aqui E já deu mais coisa Porque tá complicada a situação Porque tá complicada a situação E aí E aí E aí E aí E aí Sai daí É meu Deus e agora E aí E aí Eu sumi ali Socorro Porque tá vindo boss E aí 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 Eu tomei uma resposta já primeiro Meu Deus eu não via esse cara já era Meu Deus Ai gente Eu não via o cara chegando Isso aqui vai ser embaçado Esse aqui vai ser bem, bem tenso. Ai, já tomei duas facadas. Caramba, isso tá embaçado mesmo, hein. Nossa, já gastei duas flores, agora que eu vi. Mano, por que que ele tem que tankar mais? Ai, 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 ai. Jesus Cristo. Ai, pior que ele não pula rápido, gente. E eu gastei muito flare rápido. Ai, que saco. Tem que fazer isso aqui mais precavido, a não ser que eu puxe os bichos lá pro fundo, que talvez seja mais fácil. Fica aqui, é perigoso eu morrer. Certo. Vamos aqui pro fundão, gente. Precisa testar uma coisinha. Tem um safadão aqui. Quero juntar essa galera aqui, quando o barrel tiver pronto. Pra variar tem corvo aí? Nossa, corvo. Certo. já foi. Ah ele passou. Ai corre gente. Vambora, vambora. Meu deus. Só pegando cena da hora. Meu deus, eu corri. Vambora, Bear. Deu certo, gente. Deu certo, gente. Se nós fazemos, eu não me importo o que ninguém diz, eu estou terminado com a escuridão. Você vai me comprar um peda de tanning como um dono e eu vou viver nisso. Eu vou pular isso aqui. Aparentemente o nosso carro bateu. E eu perdi... Perdi a minha arma no impacto e Bear aparentemente... Tá bem. Ele tá ali embaixo. O que você está fazendo? Olhe isso. Você está bem? Eu peguei algumas bães e não consegui um descanso. Não há como você pode descanso abaixo. É como uma árvore. Al, algo está acontecendo aqui. Bear, é a take-in. Use a flare, Bear. Bear, você está bem? Eu estou bem, Al. Eu estou ótimo. Eu acho que ele nunca conversou com ninguém de Nova York City antes, hein? O Barry está só vão ali por enquanto. Você vai ter que encontrar seu caminho para a farm, Al. Eu vou esperar. Certo. Barry, só espera para mim, ok? Al, eu não vou ficar aqui. É suicídio. Eu vou para a farm. Eu vou seguir e segurar a área. Você pode se acertar. Não se preocupe. Não se preocupe. Eu estou no caso. Agora ele é Rambo. Isso iria virar um desastre se eu não se acertasse com o Barry. Caramba, eu sou muito macabro mesmo. Fico com um leve cagaço. Ah, que beleza. Não sei se eu for, mas... Boa aí, gente! Ah, que hora para os objetos começarem a transformar. Como que isso me atingiu? Certo, passamos Luz pra uma garrafa de café Aparentemente já tem Tudo tá atacando a gente, vambora Ah cara, ligar muito aquela luz ali Deixa ele pegar uma penca de coisa, né Se pá Ou talvez não, vambora mesmo Tudo isso por uma página, gente Ok Podia dar pra abrir os armários, né Ver se tem alguma coisa Ai, fodeu Esses barril do caramba atrás da gente Tá aqui, a gente tá meio seguro Podia ter um checkpoint maroto pra gente Eu precisava de uma luz pra destruir eles pra entrar Acho que aqui deve tá bom Caramba, vamos ligar o poste na manual, hein Ah, claro, tem um gerador ali e eu não vi a queda também Eu, caramba Eu espero que ainda tenha um gerador funcionário de algum lugar por aqui Para apoiar as luzes antigas pela porta Nunca não vi um buraco desse aqui, cara Podia ter uma arminha aqui, né Ia dar uma quebrada no galho A situação tá embaçada Para a gente não tomar mais dano do que já tomou Aliatoriamente tem uma lanterna aqui, mas vambora É bom ter do que não ter É uma grande hora pra ter a névoa Só corres aí, fã Mano, acho que eu só vou correr, gente Sinceramente, acho que eu só vou correr Tá voando uns machados aqui em mim Caraca, tinha um cara que eu nem vi Ai meu Deus Olha o tanto de maluco Isso é louco que eu ia fazer aquele gerador ali Com esse checkpoint ali E a gente não chega nunca lá, caraca Um carro estava indo longe da farmácia Enfim na mesma direção geral que eu estava Por tudo que eu sabia, era o Barry Acabado com as consequências de corrigir antes de olhar Ah, até que não tinha lá tanta coisa Mas tá valendo, vambora Se tinha uma parada ali eu nem vi, vambora Tá, o carro está vindo pra cá O carro estava indo para a cabina atrás Não estava longe, se fosse o Barry Eu iria ver o dano em breve Ok Hum, não me cheira bem isso aqui Eu tento te dar a cada página para o momento e lugar Eu tento te mostrar como a história vai Essa aqui eu vou, mesmo esqueminha de antes rapaziada, quem quiser dar uma pausada. Ah, tá cheio de trap aqui, quase que eu caio nessa. Caraca, tem bastante trap na floresta, hein? O cara não quer pegar só um urso. Ih, melhor hora pra apagar a lanterninha aqui. Vou pegar essa shotgun aqui, se for, obrigado. Alguém tinha deixado uma arma atrás. Agora eu tive uma chance de enfrentar a floresta. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Fiquem bem e até o próximo episódio. Não esqueçam de ativar o sininho que isso me ajuda bastante. Valeu, até.